Fala pessoal, muito bom dia, estamos de volta, graças a Deus, que sofrimento, mas já passou e agora vamos recuperar né, que a gente deixou de ganhar, casa só sai, 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 agora tem que começar a entrar, já tô com uma corridinha aqui, são agora 20 para as 5 da manhã, chegando mais cedo né, hoje é segunda-feira e vamos ter sim uma segunda-feira abençoada, todos os dias agora vamos ser abençoados, chega de sofrimento gente, é estranho, é estranho, então peguei aqui um Uber ó, tô aqui, indo pro Santos Dumont tá, tô saindo aqui da Barra, bloqueado pela 99 tá gente, só pra vocês saberem, 28 dias bloqueado pela 99, então não tem 99 durante esses dias, e é o que tem, e eu não tô reclamando não, vamos no que tem, é aquilo cara, quando a gente precisa trabalhar né irmão, não tem jeito, vou fazer o meu melhor pela Uber esse um mês aí, pode ter certeza disso tá, que o que eu quero é dinheiro no meu bolso, pra quem não me conhece também, sou o Rafael Arruz, sejam todos muito bem-vindos ao canal, sou motorista aqui na cidade do Rio de Janeiro, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí pra não perder conteúdo nenhum relacionado aos aplicativos, tá bom? Daqui a pouco eu troco uma ideia melhor pra vocês, deixa eu buscar o passageiro aqui, fala pessoal, clareou, movimentozinho muito bom, não parei, são aqui agora ó, 8h31 da manhã, tá bom? Ó, já fiz aí 170 reais, muito bom mesmo, tá bom? O que que acontece? Eu não saí da Zona Sul depois que vim pro Santos Dumont, Zona Sul, Tijuca, Zona Sul, tô nessa região aqui tá, e agora tô aqui esperando tocar Gente, queria agradecer muito aos comentários de vocês no último vídeo, pelas orações de vocês, cara, vocês foram sensacionais, eu sou muito grato aí por ter vocês aí como inscrito, tá? Todos, li todos os comentários, infelizmente não consigo responder a todos, tem muitos comentários, mas li todos, e quero agradecer de verdade aí a todos vocês, gente, Muitos colegas relataram que já passaram por isso, outros também pode ser que venha passar, então é uma coisa que vem, abala nosso psicológico, mas daqui a pouco passa, gente, acho que muita gente ainda vai pegar essa doença, tomara que todos se vacinem com o máximo de urgência, mas acontece, gente, aconteceu comigo, aconteceu com muitos colegas e vai acontecer ainda com outros colegas, porque a gente tá nessa linha de frente aqui com o pessoal, né? Por mais que a gente se cuide, não tem jeito. Então, queria agradecer muito as orações de vocês, tá? De verdade. E é isso, eu tô hoje com compromisso duas horas da tarde, provavelmente eu vou trabalhar até as duas, uma e meia, e o que eu trabalhar aqui eu vou mostrar pra vocês, pretendo fazer em média aí 300 reais, se der aí vai ser excelente, mas se não der também tá tudo bem, que essa hora eu começo o movimento já a ficar um pouco devagar. Ó, acabou de tocar aqui, ó, centro do Rio, ó, realmente é um centro do Mão ou centro mesmo, mas tô bem pertinho, tá? E mais uma corridinha aí. Vamos lá, daqui a pouco eu retorno aí pra vocês, tá bom, gente? Mais um dia aí, que saudade de fazer um dia com vocês assim na prática, mostrando. Não consegui parar muito, falar muito com vocês, porque não parou, mas graças a Deus o movimento tá bem legal, tá? Hoje é 31 e o movimento tá bem legal. Fala, pessoal, tô em Botafogo, partindo pra abastecer o carro, né? Tô com 172 rodadas e no vermelho. Vou mostrar aqui, eu esqueci de mostrar, gente, ó o aplicativo da 99, como é que tá o meu, tá vendo? Ele tá bloqueado, não sei se dá pra vocês aí, ó, enxergarem. Aqui, ó, do dia 29 do 5 a 26 do 6, então eu tô bloqueado pela 99, tá? Devido ao auxílio do Covid. É, até esqueci de falar pra vocês, pela Uber, gente, eu recebi 8 dias de atestado, né? Que bateu quase 900 reais, tá? 880 e pouco pelo que eu recebi pela Uber. E a 99 ainda não me pagou, eles também não têm... Eu liguei pra lá pra saber se teria como saber o valor que eu vou receber. Eles falaram que não, que em breve, no máximo, até 15 dias que eles depositariam. Acho que poderiam passar. Não tem ideia de valor, mas assim que eu receber, eu venho aqui e mostro pra vocês. Os cálculos são baseados em cada um, né? Cada forma de trabalho, pelos seus ganhos, calculado pelos seus ganhos durante, acho que, 3 meses. Então, é basicamente isso. Não posso dar aqui uma noção muito exata, porque varia de ganhos de cada um, tá bom? Aqui, como vocês sabem, tudo é as claras aqui, eu não escondo nada e ajuda muito, tá? Pode ter certeza que a Uber ajudou muito. Peguei quase 900 reais em 8 dias parado, tá bom? Vou abastecer aqui e daqui a pouco eu retornei, tá bom? O dia tá bem legalzinho, chovendo pra caramba, mas tá legal. São 10 horas agora, eu fiz aqui pela Uber, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, 10 horas, 10 e 4, estamos com 211 reais, tá bom? Valor muito bom, pelo horário, tá excelente, tá bom? Vambora, daqui a pouco eu retorno aí. Fala, pessoal, finalizando aqui o dia. Como eu tenho um compromisso agora, 2 horas da tarde, faltar 10 minutos, mas bati minha meta aí, que eu precisava, que eu queria, buscava. É, vou te falar, cara, é muito bom você poder trabalhar o pai de família. Eu dependo disso aqui, gente, eu sou igual vocês aí, ou igual a maioria, não posso falar todos, tá? Eu sou igual a maioria, meu trabalho, meu único trabalho é esse daqui, tá? O YouTube ajuda, sim, mas o meu trabalho real, que paga minhas contas, é esse daqui. E quando a gente, pai de família, tá em casa sem receber nada, sem entrar nada, é complicado. E nada melhor do que você sair pra trabalhar e buscar teu dinheiro e conseguir. Então, tô muito feliz por estar voltando, por estar trabalhando, simplesmente por estar trabalhando, se tivesse bom ou ruim, eu só queria estar aqui, ó, trabalhando como eu tô hoje, mesmo que seja com um aplicativo só. E eu já vou mostrar pra vocês. Então, tô parando agora aqui, ó, são 13h50, é a hora que eu tô parando, tá? Vou parar aqui no posto agora, que eu vou entrar nessa reunião às 14h, e só saio delas às 16h, e aí eu venho e finalizo pra vocês tudo direitinho. Vou começar devagarzinho, daqui a pouco eu volto no ritmo normal e pra mim tá, tô feliz da vida. Super satisfeito, tá bom? Já volto aí, mostro pra vocês. Ó, vou mostrar aqui pra vocês aqui, eu vou comer aqui rapidinho, vou atrasar um pouquinho, e vou mostrar aqui na minha geladeirinha como é que eu guardo minha comida, como é que ela fica, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, essa daqui é a geladeirinha, ó, minha comidinha tá aqui dentro, ó, quentinha, quentinha, ó, trouxe uma comidinha. Vou almoçar aqui agora rapidinho, enquanto eu fico nessa reunião aqui, e aí daqui a pouco eu venho e finalizo pra vocês, mas não vou trabalhar mais, tá? Então vamos lá, gente, pela Uber, ó, 296, tá? Foram 17 viagens, aqui eu fiz mais de 300 reais, que eu devo ter recebido aí uns 8 reais de caixinha, 8 a 10 reais, tá bom? 17 viagens, vou mostrar aqui corrida, corrida pra vocês, ó, no histórico. Vamos lá, ó, todas elas aqui pra vocês. Pera aí, deixa eu chegar até... Onde que foi a primeira? Aqui, ó, vamos lá. Primeira corrida foi essa daqui, 1.1, a dinâmica, bem sem vergonhinha. E aqui todas elas, ó, fiz acho que 3 corridas Comfort, ó, Comfort, essa aqui foi 1.2, vamos lá, ó, mais um Comfort aqui, outro aqui, e é isso, tá bom? Então batemos aí, foram 2,96 reais, beleza? 2,96 reais em 9 horas de trabalho, tá bom? Rodei 2,56, tá? Total. E gastei aí 83 reais de GNV a 3.89, tá bom, gente? Então me sobrou aí uns 213 reais, alguma coisa do tipo, tá bom? Então pra mim que tô voltando tá excelente, não tenho nada a reclamar, vou levar pra casa o meu dinheirinho, coisa que só tava saindo como eu falei mais cedo. E agora é isso, cara, pelo menos tá entrando, tá bom? Se gostou do vídeo já deixa um joinha, se não é inscrito no canal já se inscreve no canal pra não perder conteúdo nenhum. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, grande abraço, boa sorte e boas corridas, valeu? Até a próxima, tamo junto!